Se liga aí! Na parede desejado E viés pra todo lado Enfrentou a lua cheia No deserto, canjareia Dom Sebastião vagueia Sem futuro nem passado Vai, vai, vai No deserto, canjareia Dom Sebastião vagueia Sem futuro nem passado Se nasceu sobre nós Um carro com o encantado A praia dos lençóis É o todo coroado Vestiu com um barulho Abre a tonfada No morro No morro Pueira, é Pueira Pedra bonita Pôs o santo no altar Sabrou a terra Onde abaixou a guerra Mas ele bate Pueira, é Pueira Pedra bonita Pôs o santo no altar Sabrou a terra Onde abaixou a guerra Mas ele vai voltar Pôs o rio Rio Do peito fechado Dos apaixonados Rio barriqueiro Oxóssi Orixá das frutelas Guardião dessa quarela Sabe o rio de janeiro Pôs Tocam lindas na favela A cidade das frutelas Pena o santo proteção Grito o teu nome no cruzeiro Com a patroa Toda a minha devoção No morro do Tute 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 O cortejo vai subir Pra saudar seu bastião O cortejo vai subir Pra saudar seu bastião No morro do Tute 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 O cortejo vai subir Pra saudar seu bastião O cortejo vai subir Pra saudar seu bastião Todo 20 de janeiro Os aldares e terreiros Pelos campos de batalha Vamos lá, meu dia Uma vela do divino O imperador do inimigo O Sebastião não fala Nunca fala Na favela do desejado Infiéis pra todo lado Enfrentou a lua cheia No deserto da areia O Sebastião vagueia Sem futuro nem passado Renasce Renasce Sobre nós O caboclo encantado Na favela dos lençóis É o toro do colado Vestido no lar do outro Até no confado No coro do Tute No morro 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 do Tute Onde abaixou a guerra Mas ele vai voltar Coeira, 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 pedra bonita, moço, santo, altar Sobrou a terra, onde abrazou a terra, mas ele vai voltar Rio, do peito fechado, dos apaixonados, e lutar por quê? Oxóssi, 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 Oxóssi A cidade das mazelas, prega o santo de proteção Grito o teu nome no cruzeiro, roupa, joelho, toda minha devoção No Morro do Tuiti, no Alto do Tererão No Morro do Tuiti, no Alto do Tererão O Correio vai ser, pra saltar seu paixão No Morro do Tuiti, no Alto do Tererão No Morro do Tuiti, no Alto do Tererão O Correio vai ser, pra saltar seu paixão No Morro do Tuiti, no Alto do Tererão No Morro do Tuiti, no Alto do Tererão O Correio vai ser, pra saltar seu paixão Muito obrigado, meu Deus O Correio vai ser, pra saltar seu paixão O Sebastião nunca, nunca falha Essa parte que me emociona O Correio vai ser, pra saltar seu paixão O Correio vai ser, pra saltar seu paixão